No Brasil, sábado foi o dia D de vacinação contra o sarampo. O balanço parcial da campanha aponta que 88% das crianças entre 1 e 2 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina. E para elevar esse índice, o governo federal repassou mais dinheiro para os municípios. Quem tem essas informações ao vivo pra gente é o repórter Ricardo Ferraz, direto de São Paulo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. 103 milhões de reais já foram liberados pelo Ministério da Saúde para combater o sarampo em todo o país. O dinheiro corresponde a metade do valor disponibilizado pela pasta como forma de incentivo aos municípios para intensificar a vacinação. A verba foi repassada para os fundos municipais de saúde de acordo com o tamanho da população de cada cidade. O objetivo é imunizar as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A outra metade do bônus será liberado para as cidades que alcançarem 95% de cobertura da primeira dose da tríplice viral. E também informaram o Ministério e as Secretarias Estaduais de Saúde a situação dos estoques das vacinas. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo está em andamento e vai até o dia 30 de novembro. Sábado foi o dia D e o repórter Dima Soud acompanhou o movimento nas unidades básicas de saúde aqui em São Paulo. Vamos ver a reportagem. Estado que concentra a grande maioria dos casos de sarampo no país neste ano, São Paulo recebeu atenção especial no dia D da campanha de vacinação. O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à capital paulista e ajudou a vacinar a Lorena, que tem um ano e sete meses. Muito importante, né? As mães trazerem os filhos, os netos, como eu trouxe a minha neta, né? Minha filha. E para prevenir. A primeira etapa da campanha de vacinação é direcionada a crianças com idades entre seis meses e cinco anos incompletos, faixa etária mais vulnerável à doença. Nos últimos 90 dias, foram confirmados mais de seis mil casos, a maioria crianças. A criança não consegue ir a um posto de saúde solicitar sua vacina. Então, se não tiver pai, mãe, avó, madrinha, vizinho, se não for uma luta da sociedade, não existe estratégia melhor ou pior. É uma questão de consciência e de cidadania. A situação mais grave é aqui em São Paulo, com cerca de 97% do total de casos confirmados no país. Das 13 mortes, 12 ocorreram no Estado. O surto em São Paulo está relacionado com o grande fluxo de turistas e imigrantes, entre outras causas. A ocorrência de casos em São Paulo está relacionada à baixa cobertura vacinal, ou a cobertura menor do que 95% de forma heterogênea. Então, para nós evitarmos a reintrodução do sarampo, nós temos que ter uma cobertura elevada, mas homogênea em todas as regiões do município e do Estado. A vacina é quem vem na frente mostrando que a atenção primária, de alguma maneira, precisa ser recuperada. E é hoje o maior esforço nosso, é reorganizar o nosso sistema de saúde partindo da atenção primária, partindo da atenção básica. O pai do João Gabriel sabe bem. Dói um pouquinho agora, mas que não dou lá na frente, que ele seja vacinado, seja protegido, isso é muito importante para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.